Música Estudante Nenhad se representa Timor-Leste, participa da competição Olímpico-Matemática e a Portugal. Estudante Nenhad, nebemac Ministério Educação, Haloseleção, se ter competição Olímpico-Matemática. Estudante Sira, Hocinação, membro Cplp e a Portugal. A competição refere-se e realiza-se ao longo do ano de resenso e ao longo do ano de resenso. Estudante Nenhad, nebemac Ministério Educação, hílio, onde participa da competição, também durante, se retém melhor classificação e a escola nebem, se da escola ba. Estudante Nenhad, nebemac Ministério Educação, hílio, onde participa da competição e ao longo do ano de resenso e ao longo do ano de resenso. Estudante Nenhad, nebemac Ministério Educação, hílio, onde participa da competição e ao longo do ano de resenso. Estudante Nenhad, nebemac Ministério Educação, hílio, onde participa da competição e ao longo do ano de resenso. Estudante Nenhad, nebemac Ministério Educação, hílio, onde participa da competição e ao longo do ano de resenso. o que a gente tem que fazer nação do CPLP ser feito. A gente não tem motivação unida para o nosso estudante ser feito, porque a gente tem que estudar, e a gente tem que fazer o resultado, e a gente tem que fazer o mundo. A gente tem que fazer a competição, e a gente tem que fazer o nosso colega ser feito. A gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. Então, o CPLP é состоit nä!.. para conseguir a competição. Espero que o CEP striking seja representado do Cor choice da cidade. E portugal, e reconhe future Và e fomos... Es muito vontade para conseguir notar a competição. Estudante na ingat, nem bem-maksa ituiar competição matemática de Portugal, e da usia escola referência Café Dili, e da usia escola publico 5 de Maio Becora, e da usia escola Santu Inácio Loyola. Lamento da Silva, Adriano Verdial, ZMN.